Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maximilian Rocks e hoje, dia 24 de setembro, estreou mais um patch do Age of Mythology. Então, essa galera aqui está justamente para mandar o salve para vocês que estão acompanhando aí no YouTube. Estamos aí ao vivo na Twitch e no YouTube e a gente vai fazer análise do patch que estreou. O segundo patch aí da estreia do Mythology, né? Teve várias coisas, teve balanceamento, teve algumas melhorazinhas, né? Em gameplay e a gente vai discutir sobre isso, tá? Lembrando que sempre eu vou deixar aí na descrição o link para os patch notes originais, tá? Então, esse linkzinho vai estar na descrição para vocês irem checar todas essas novidades. Fechou? É isso. Bora lá, então. Vamos começar daquela bisolhada. Então, tem muita melhoria aí nesse patch, que é com questão instabilidade, bugs, né? Inicialmente, eles deixaram aqui várias e várias e várias mudanças e situações que eles deram uma consertada, principalmente com os problemas que estavam dando de The Sync, né? Então, você pode já dar uma olhada como que eles estão tentando ajustar todos os problemas de sincronia do jogo. Para quem não sabe, quando você está no meio de uma partida, está ali jogando, pá, pá, pá e tal, de repente, todo mundo cai porque o jogo dá aquele aviso. Ficou fora de sincronia, todo mundo é chutado do lobby. Às vezes, volta, né? Às vezes, volta com um save, mas é uma situação bem incômoda e eles estão tentando arrumar várias essas situações aqui. Eu não vou descrever cada uma delas porque talvez muita gente esteja interessada no balanceamento. O balanceamento vai vir lá para frente, tá? Então, eles estão de ouro em todos esses problemas de The Sync. O pessoal da live aí, pô, teve muito jogo que eu tomei esses problemas de The Sync, né? Estão sendo meio incômodos, mas estão tentando ajustar muita coisa. Como o patch estreou hoje, eu não tive nenhum problema, pelo menos por enquanto, mas pode ser que algumas situações ainda causem esse tipo de situação, tá bom? Não melhoraram alguma coisa nas localizações? Não consertaram muitos dos textos que estão ainda em inglês dentro do jogo? Eu conferi isso um pouquinho antes de começar a gravar por aqui. Ainda tem alguns itens, alguns artefatos, algumas partes da campanha que ainda estão em inglês. Ainda não deram 100% aquela refinada ainda, tá? Então, deram uma mudança aí dos achievements. Teve também mudança gráfica em alguns casos. Eu acho que nenhuma dessas daqui eu cheguei a passar. Mas é ajuste gráfico, principalmente para a parte visual e também tem a parte de áudio. Principalmente isso daqui. Isso daqui tem algumas partes da campanha que a campanha em si, o áudio é muito baixo. Então, você consegue modificar agora, pelo menos, as vozes de unidades pela parte do speech. Também, outras situações em que estava muito alto o volume. Isso, inclusive, da campanha está muito baixo. Eu não sei, eu ainda não joguei a campanha para saber se eles já ajustaram a parte da campanha que está muito baixo o som. Vou ter que dar uma mudada nisso daqui. Muita coisa eles mudaram na interface. Eu estou dando só uma olhada por cima. Principalmente para ver se alguma coisa dessas daqui eu acabei passando e que me incomodou bastante. Mas, pelo visto de interface, tem aqui, por exemplo, o download de speech. Como eu comentei, quando você toma essa sincronia, às vezes você volta para o lobby e ele tenta voltar. Todo mundo tem que baixar o save. Só que estava demorando muito. Então, eles estão tentando ajustar para que não leve muito tempo para dar a carregada do jogo depois que todo mundo perde. E muitas coisas de lobby que agora persistem e salvo. Então, por exemplo, se você ia jogar uma de Rá, você queria manter aquela escolha de Rá sempre. E agora ele salva as suas últimas opções por aí. Tem nova opção aí, visibilidade, tem isso daqui também que eu observei algumas melhorias quanto ao lobby. Então, agora na lista de lobbies tem mostrando quantas pessoas estão assistindo o teu jogo. Tem outra coisa muito legal. Agora eles estão atualizando mais rápido a sessão de lobbies. Isso daqui era um problemaço que, inclusive, quase pegou a gente de supetão aí na seletiva do Red Bull. Porque não estava dando para você atualizar rápido os lobbies. Levava 10. Você criava um lobby e levava 10, 20 minutos para aparecer o lobby para a galera. Está diminuindo o tempo que aparece o lobby para a galera. Mas isso aqui iria inviabilizar campeonato, por exemplo. Você cria o jogo, os caras já jogaram e ainda nem apareceu para você dar expectant na partida. Porque não aparecia lá na lista de lobbies do jogo. Então, agora eles estão dando uma atualizada para atualizar mais rápido aquela sessão de lobbies. E era uma das coisas que eu tinha entrado em contato. Eles estão fazendo isto. Então, arrumaram aí algumas coisas da lista de lobbies. Também agora você consegue filtrar um pouquinho melhor. Mas ainda tem muito probleminha aqui. Por exemplo, Game ID, quando você quer criar um lobby, quer passar o teu lobby para as outras pessoas. Não está funcionando direito. Com esse novo patch, eu já mostrei aí no pessoal da live. Não tem como filtrar muito bem também. Ele aparece agora no nome dos jogadores quando cria um lobby ranqueado. Só que não está filtrando muito bem ali na hora. Enfim, ainda tem alguns bugs, né? Que ainda estão incomodando. Então, agora tem o número de espectadores, como eu comentei. Como eu comentei, agora aparece também o nome dos jogadores. Quando você quer ver quais os jogadores estão jogando ranqueado e por aí vai, tá? Fizendo uma ajustada também nas hotkeys. Agora você pode colocar algumas hotkeys para unidades heróicas e míticas. Isso pode ajudar, né? Principalmente os jogadores que querem separar um pouquinho melhor o exército. Então, ah, quero colocar todas as minhas unidades míticas no I. E todas as minhas unidades heróicas no U. Agora tem algumas opções a mais quanto a isso por aqui. Quem joga no Xbox também teve algumas mudanças. Eu, infelizmente, não estou jogando no Xbox. Então, se algum jogador do Xbox sentiu alguma mudança, comenta aí, tá? Comenta aí o que vocês estão achando. Eu sei que teve uma galerinha falando que ainda está um pouco bugado alguns comandos de controle. Então, eu, infelizmente, não estou presenciando isso porque eu não estou jogando no Xbox, tá bom? Muitas coisas também foram adicionadas e melhoradas, principalmente na gameplay e na campanha, tá? Eu não lembro se aqui tem alguma coisa. Eu tinha dado uma olhadinha antes. Isso aqui é tudo bug. Se alguém tiver algum bug que passou, dá uma olhadinha aqui para saber se ele já foi refeito. Eles sempre estão deixando bem claro, inclusive lá embaixo. Eles deixam listadinho, tudo bonitinho. Quais são os maiores problemas que a galera está passando. Então, se algum bug está incomodando vocês, vocês podem reportar, tá? Eu não vou ficar batendo a cabeça muito nisso. Mas eu sei que na campanha teve um pouco de balanceamento, tá? Principalmente nesse patch que eles ajustaram um pouco a inteligência artificial em várias missões. Como você pode ver, eles deixaram aqui todas as missões que eles ajustaram. A inteligência artificial, o balanceamento e alguns triggers. Todas essas missões foram ajustadas nesse quesito. Eu sei que tinha muita gente falando que algumas missões estavam muito difíceis, outras estavam muito fáceis. A IA parecia estar mais difícil e por aí vai. Então, teve várias missões que teve mudança. Se você já zerou a campanha e quiser dar uma testada, principalmente para ver se está mais difícil ou mais fácil, vocês me avisem, tá? Mas eles também até disseram que teve algumas mudanças visuais. Eles deram uma polida em algumas missões da campanha. Não sei quais, eles não deixaram aqui listado, tá? O Hudson comentou que tinha uma missão no Tita que estava nojento. Dá uma olhadinha para ver se agora está mais fácil, tá? Então, as missões do Arquentos, basicamente 5, 6, 7, é, basicamente toda boa parte da missão do Arquentos, a história principal, da expansão dos Atlantes e toda a expansão, toda a parte aí das batalhas míticas, né? Então, tudo isso aí foi remanejado. E agora chegamos na parte de balançamento, tá? A parte que muita gente quer saber exatamente isso daqui. No geral, eu já senti que bufaram de volta muitos Atlantes, e a gente já vai falar sobre isso. E era uma reajustada nas outras. Mas vamos falar aqui. Docas, agora você pode dar target nas docas de maneira apropriada com Seasnakes e planta carnívora. São duas maneiras que você pode lançar na água. E também arrumar um bugzinho que estava acontecendo por ali. Ajustar o Deathmatch. E eu não joguei ainda, mas aumentaram o número de recursos iniciais que você tem, de 15 mil para 20 mil, para todos os recursos. E Heroic Fleet deram uma diminuída no custo de 200, 215 para 150, 150 a 10. E agora, as mudanças nos panteões. Os gregos agora estão ganhando menos favor se você colocar muitos aldeões para rezar lá no templo, tá? Então, eles diminuíram a eficiência dos aldeões quando estão ganhando favor no templo. Quando tem 1, não mudou. Mas se você colocar 5 villagers, vai diminuindo o total de favor acumulado que você ganha com essa galera. Então, com 5, diminui 4,6. Isso aqui é um exemplo, né? Isso daqui é crescente, né? O nerf. Então, antes você tinha 25 villagers ganhando 1x de valor. Agora você tem menos 17,6%. Então, se você colocar 25 aldeões, o que é meio insano, né? Colocar 25 aldeões, mas às vezes acontece, principalmente em situações ali no final do jogo, que você já está rico com tudo e você quer favor para ficar expulando magia. E expulando magia com grego é forte, né? Porque você pode colocar justamente os aldeões para ganhar ali muito favor. Eles estão tentando dar uma remanejada. Isso aqui eu acho que vai complicar um pouquinho mais para partidas longas, né? De 4v4, free for hour, por aí vai, né? Onde essas situações de era 4, late game pesado, vai dar uma complicada. Nesse tipo de situação onde o grego não vai ter tanto favor para ficar expulando magia. Falando em gregos, nerfaram um pouquinho aí os gregos no patch passado, mas agora estão dando um buffzinho interessante no Poseidon. Eles deram um ajuste de bug na magia principal do Poseidon, tá? Que antes não dava para ter os upgrades ali de uma fazendinha, mas agora funciona exatamente... Não é fazendinha, como é que é o nome? É um armazém de comida, né? Agora funciona exatamente como se fosse um armazém de comida até com os upgrades. Mas em Minor Gods, Dionísio... Aqui tem uma coisa bem interessante que testaram hoje e eu não consegui acompanhar muito bem se eles já tinham puxado. Dionísio tem um upgrade, uma tecnologia que faz com que a cavalaria tenha Lifesteal. E aumentar o Lifesteal de 20 a 30... É o Celera, exatamente. Obrigado, Chate. Aumentar o Lifesteal desse upgrade do Dionísio aumentou de 20% para 30%. Eu já vi o Mosca testando e, pelo visto, a cavalaria do Poseidon está ainda mais potente, velho. Isso aqui está bem interessante e alguns jogadores já podem começar a abusar disso nas próximas ranqueadas. Se tiver, vocês com certeza vão acompanhar algumas partidinhas nas ranqueadas nos próximos dias. Diminuíram, nerfaram o número de HP que você pode converter com a magia da Afrodite, o Curse. Então, antes você convertia 850 de unidade de recurso, né? E você convertia em porquinho, agora é 800. Então, meio que vai ter menos impacto a magia da Afrodite para transformar em porquinho. E unidades míticas, Centauros. Agora diminuíram o dano dos Centauros contra unidades heróicas. Antes era 0.5, agora é 0.25. O bicho já não tinha muito dano para a unidade heróica, mas tinha para as outras demais unidades. E agora diminuiu. Então, basicamente, ele não vai querer tretar de jeito nenhum contra heróica, mas isso aqui deve segurar pelo menos aquele impacto de fazer um rush de vários Centauros e o Centauros conseguir, né? Uma legião de 8, 9, 10 Centauros conseguir dar muito dano em cima de um heróico. Isso aqui vai segurar um pouco nesse tipo de situação. E o custo dele aumentou de 180 de madeira e 12 de favor para 180 de madeira e 14 de favor. Então, aumentou 2 de favor aí para você fazer os Centauros. Para as unidades humanas, os heróis Tarkaika já podem ser treinados muito mais rápido. Então, Jason, Ajax e Tesseus agora são treinados em 5 segundos. Antes era 15. O dano desses heróis aumentou contra a unidade mítica de 9 para 12 vezes, só que o HP diminuiu em 50. Então, ele treina estupidamente mais rápido. Tem muito mais dano agora contra a unidade mítica, mas ele está um pouquinho mais vulnerável agora, tá bom? Buffs interessantes para gregos, né? Foram esses buffs aqui para gregos? Eu quero saber dos players de gregos que estão aí no chat e também no YouTube. O que vocês acharam? Eu achei interessante, tá? Infelizmente, Zeus está meio esquecido desses últimos pets. Mas isso aqui promete dar umas opções bem interessantes ali no early game dos gregos. Eles já vão ter mais impacto, trazer os heróis bem rápido, né? Pode já lutar de uma forma interessante se defender aí no early game. Matou o Centauros? Mandou o Mateus? Deveria nerfar mais os gregos? Mandou o Doug. Ô louco! Vamos para os gregos egípcios! Kevin já mandou um salve aí. Falou que estava treinando um pouquinho de Rá hoje aí na live. E de Rá nós tivemos uma mudança. Agora, Rá coleta... Todos os escravos de Rá são coletados... Os escravos coletam 25% mais rápido as berries, né? As plantinhas, né? Então, os... Os aldeões, quando você está jogando de Rá, Coletam ali nos arbustos tão rápido quanto a caça normal. Então, está uma ajudada ali no early game. Especialmente porque Rá, em muitas situações, acaba optando por abrir fazenda bem rápido, né? Isso aqui pode dar uma garantia de coletar também as plantinhas antes de você abrir a chuva e abrir o Rá ali para coletar mais comida. Então, pode ser um buff interessante. Kevin já falou que está um pouquinho melhor aí no... Nesse próximo patch. Isis! Foi nerfado também. O Unchained do Nilo, que é um dos upgrades aí que eu já vi muitos jogadores pesquisando até na Era 1. Então, a Unchained do Nilo te dá uma... Um... Um... Um income, um ganho até o fim da partida de comida. E muita gente, como eu comentei, já fazia desde a Era 1. Só que agora o custo aumentou de 135 de gold e 5 de favor para o mesmo custo de gold, só que aumenta para 8 de favor. Então, talvez atrase um pouquinho mais a Unchained, tenha menos valor. Às vezes até seja mais interessante você ir para a Era 2 e depois... É... Clicar para a Era 2 e depois fazer o upgrade. E... Acaba demorando um pouquinho mais para estabilizar ali essa coleta de comida para ela. Eu vi alguns jogadores aí... Tendo muito sucesso com Isis, né? Inclusive... Isis estava aí nesse último patch. 51% de vitória. A gente estava falando que ele estava bem estável, principalmente em economia. Isso aqui vai atrasar um pouquinho a economia aí dela durante o jogo. Enfim, vamos para... As melhorias de Minor Godspear, tá? Tinha uma tecnologia de Electrum Bullets. A cura diminuiu de mais 100% para mais 50%. Além de ter um custo e uma remoção de dano, né? Então, o custo aumentou de 100 de gold e 10 de favor para 150 de gold e 15 de favor. Anubis, isso daqui acaba efetando tanto Isis quanto Sete. Tem sido aí dois muito fortes nas escolhas ranqueadas aí dos egípcios, né? Então, pela segunda vez, eles nerfaram a praga de serpentes. No patch passado, eles diminuíram a frequência que as serpentes apareciam. E agora deram mais uma rodada de nerfs na magia das serpentes. Só que dessa vez é nas serpentes da água, tá? Então, na água, diminuiu o hitpoint de 90 para 65. O dano de hack diminuiu de 11 para 9. E a distância que as serpentes perseguem diminuiu de 20 para 16. Então, basicamente, tentando segurar o confronto na água, estava sendo muito forte para o cara que jogava de Sete e de Isis. Estava sendo muito forte. Era só clicar essa magia ali onde tinha muito barco e simplesmente estava impossível de ganhar a briga por ali, tá? Vamos agora para Sobek. A praga de gafanhotos aí é um pouquinho mais... A área é um pouquinho mais larga. Então, ele causa mais dano em mais unidades. Então, aumentar um pouquinho a área do Sobek aí no meio. Roca. Agora pode usar Patron. É o comando de patrulhar. Pestuchos. Os famosos jacarezinhos. Agora, o bônus dano contra unidades míticas aumentou de 1 para 2. Lembrando que ele dá dano constante, né? Então, vai poder sniper. Talvez algumas unidades míticas ali no meio da brincadeira. E o Scarab aumentou o dano crush dele de 55 para 75. Nas construções, monumento para os soldados, o custo aumentou de 75 para 75 de comida e 75 de gold para 100 de comida e 100 de gold. É o segundo monumento. O monumento da Segunda Era. Para todos os egípcios aumentou um pouquinho. Aí, o custo para o segundo monumento. Então, amigos, vocês que são meio egípcios, o que vocês acharam? O que vocês acharam? O Kevin, que joga de muitas civis egípcios, achou até interessante urrar. Isso aqui talvez não ferre tanto com isso. Vai diminuir um pouco do poder da contestação na água. Então, talvez os outros jogadores aí que enfrentam o egípcio fiquem um pouquinho mais tranquilos agora para tentar lutar contra os egípcios. Mas quero saber de vocês. Porque agora a gente vai para a Norte. A gente vai para os Nórticos. E eu sei que aqui já tem uma coisa meio pesadinha, né? O custo para você converter Villager em Berserk, que é a unidade de guerra, né? Unidade básica de guerra. Você pode converter a qualquer momento os seus aldeões em Berserk. Aumentou de 30 de gold para 20 de food e 30 de gold. Então, além de gold, você vai precisar de comida. Para converter um anãozinho, você precisa agora de 30 de food e 10 de gold. Antes era 20 de food. Agora aumentou 10 de food e mais 10 de gold. Parabéns, Jorgods! Odin. Great Hunt Maximum Food. Que acaba sendo a magia dele da Era 1, que duplica as... 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 As unidades de caça que você pode ter. Diminuiu de 800 para 600. O Raven, que acaba sendo o corvo que ele libera quando você faz o tempo. Diminuiu o alcance da visão. E agora... É... Você ganha um pouco de visão. 4 de line of sight. 4 de visão por age. Então, basicamente é um nerf que vai tirar um pouco da visão do Odin. Mas... Conforme o jogo passa, os corvos ainda podem ganhar essa visão de volta. Lock. Tem jogador de lock me pistola aí no chat. Porque agora, para converter villager e também anão em berserk, não é mais de graça. Agora, o custo é 50%. Vale a pena lembrar que a conversão aumentou. Então, se lock antes podia fazer de graça, agora ele tem que pagar e pagar um pouquinho mais caro. Né? O jogador de lock não está muito feliz. Vitar. Fury of the Fallen. Agora tem... Ahn... Visualzinho só quando você ativa essa magia. Então, basicamente, poucas mudanças para nórdico. Mas umas mudanças que vão impactar bem. Impactar bastante os nórdicos. Especialmente os jogos agressivos de lock, né? Lock já teve isso? Lock já teve isso. Então, agora a gente vai daqui a pouco para Atlante. Mas, aproveitar, né? E aí, jogadores nórdicos, curtiram ou odiaram? Acho que eles não vão gostar muito, né? Vamos para Atlantes. Atlantes só teve quase buff no patch passado. E aqui você vai ver que vai ter muito buff, cara. Tá? Vai ter muito buff. Atlantes, todos os Atlantes, Urano, Gaia e Cronos, começam agora com 250 de madeira. Antes era 200. Nos Major Gods, Gaia foi buffada. Os upgrades que ela pode ter na guilda econômica reduziu ainda mais o custo no patch anterior. Se não me engano, tinha deixado mais barato. E pela segunda vez, está deixando mais barato ainda. É 40% de redução de custo na guilda econômica. E também a própria guilda econômica agora é 40% mais barato. Então, velho, é para você fazer essa construção e você começar a fazer os upgrades, pelo visto, né? E outra coisa bem interessante. Nessa guilda econômica, você pode fazer os upgrades de uma era que você ainda não tem. Então, se você está na era 2, você já pode fazer os upgrades da era 3. Eu ainda não vi gente tentando explorar muito isso. Comecei a ver alguns ensaios de alguns jogadores de Gaia hoje antes de começar a gravar esse vídeo. Mas ainda não teve um impacto tremendo. Provavelmente os pro-players vão conseguir utilizar isso aqui de uma forma bem interessante. E também a Lush, que é a área da Gaia. Além de no patch anterior ter sido buffado, nesse patch está aumentando ainda a área máxima da área que a Gaia pode ter. Essa área também tem buff de move speed e também buff de regeneração, né? Miner Gods, oceanos, a planta carnívora. E teve vários ajustes, principalmente na água. Então teve um ajuste onde a planta carnívora podia matar um ship instantaneamente. Eu já vi isso acontecendo em alguma ranqueada. O dano de hack da planta carnívora aumentou de 20 para 30. E a armadura contra dano perfurante aumentou de 20 para 30. Então, basicamente, é dando um pouquinho mais de condições para dar planta carnívora de fazer um impacto na água. Assim como tinha nas serpentes d'água, né? Upgrade dos prometeus. Então, os prometeanos e principalmente as divisões dos prometeanos agora vão ter uma diminuição de HP. Pelo menos quando você ativa essa tecnologia. Theia. O segredo de Poseidon agora reduz o custo quando você está tornando unidades de cavalaria em heróis. E também o God Power das Driads. Agora você pode expulmar duas Driads toda vez que você casta. E os dois primeiros casts são de graça. Então você pode ter quase duas Driads de graça quando você faz Theia aí. Imperion. A tecnologia de herói que Renewal agora dá 10% a mais de HP para heróis. E Caos. Aquela magia que estava sendo um terror nas ranqueadas. Eles diminuíram... Eles nerfaram o custo e o cooldown. A gente já tinha teorizado que, mano, isso aqui estava sendo muito forte para os Atlantes. Você pode observar que é quase o único nerf que está rolando aqui dos Atlantes. Quase, né? O mais forte. Porque isso aqui estava sendo espanado. Nossa, toda hora estavam soltando caos, 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 caos. Já teve partido, por exemplo, do Shaolin que ele tomou 5 caos na cabeça. E todos os caos é de ferrar, velho. Porque todo o seu exército... Você joga caos no exército do oponente. Todas as unidades do oponente vão batalhar entre si. Então, além de você estar batalhando com o cara, ele está batalhando contra ele mesmo. Então, se você faz isso várias vezes durante uma match, você ferra com o cara várias vezes. Então, ele está aumentando o custo de 50 para 60 de favor. E o cooldown vai aumentar de 150 para 180. Então, rolou um nerf como a gente já tinha visto. Estava sendo muito forte isso daqui. E realmente, eu concordo com esse nerf. Tem algumas situações que caos está sendo muito forte. Principalmente em partidas longas. Isso aqui estava... Em 1v1 estava sendo difícil, difícil, difícil de lidar. Sirizamote perguntou. O CD é da duração da magia? Não, é o do cooldown, da recarga. Não é a duração do caos. O cooldown é quando você pode utilizar mais uma vez. Então, ao invés de esperar 150 segundos, você tem que esperar 180 segundos agora para você usar novamente. Confio de aranhas. O cooldown reduziu de 120 para 90. O implodir, que era a magia forte do Atlas, agora vai puxar as unidades mais rápido. Então, acaba sendo um buff interessante para ter mais impacto com a magia da Era 4. Tades Míticas, Prometeano, aumentou o custo de 75 de comida e 8 de favor para 90 de food e 8 de favor. Tem alguns rushs de Atlantis que eu já vi o túnel estou fazendo. Que você puxa uns 2 ou 3 e acaba ferrando demais com outro cara. E os Lampages tiveram um ajuste também. O dano foi de 24 de Pierce e 20 de Crush para 24 de Pierce e 20 de Divine. E o dano do ataque aumentou de 10 para 12. Várias unidades heróicas dos Atlantis ganharam mais bônus de dano contra unidades míticas. O Oracle aumentou 5 para 6. Catapeltes... Todos aqui são os heróis, tá? Catapeltes aumentou 8 para 9. Turma, 6 para 8. Isso aqui é interessante pra caramba. Turma, agora pode dar uma snipada bem legal em unidades míticas. Não importa porque é a unidade que ataca a longa distância. Murmilo aumentou 5 para 5.5. Contários, 5 para 7. Destroyer, 9 para 11. E Fanático aumentou 6 para 8. Dano extra para a unidade mítica. Uma coisa bem forte aqui é o aumento de velocidade do Arcus. O Arcus é o arqueiro dos Atlantis. Aumenta 3.75 para 4. E o herói Arcus também aumentou 0.25. Os heróis Oracle agora não podem ser selecionados com hotkeys de selecionar heróis. Em questão de buildings, o custo diminuiu para a guilda econômica de 80 de wood e 15 de gold para 50 de wood e 15 de gold. Isso aqui também, lembrando que Gaia também tem esse custo, custo reduzido. E o Manor agora aumentou de 500 para 80. O Manor é a casa, a mansão. 500 para 80 de HP e construir mais rápido. Muito bem. Em questão de mod, eu sei que tem uma coisa muito interessante aqui. Agora tem alguns mods de interface que agora podem ser utilizados em multiplayer. Isso aqui é bem importante porque tem alguns mods de interface que remove, que tira as informações lá de cima e coloca onde é as informações de recurso, como é no Edge 2, no Edge 4, enfim, onde você quiser. Então você pode utilizar mods de interface agora nas ranqueadas, o que não dava para fazer antes. Só tinha uma opção lá dentro das configurações que deixava do lado o minimapa. Mas tinha muita gente que queria deixar do lado, na parte aqui embaixo, na partezinha lá no canto inferior esquerdo, como é no Edge 4, por exemplo. Então agora isso pode funcionar em partidas ranqueadas. Eu acho que isso aqui é uma qualidade de vida muito interessante para alguns jogadores que já são acostumados a essa opção em outros jogos, tá? Enfim, se você quer dar mais uma olhada nos outros problemas que estão sendo lidados aí pela Microsoft e eu estou surpreso que em poucos dias eles já estão ajustando aí alguns problemas, está sendo bem interessante. também vale a pena ficar de olho como é que está rolando o patch, né? Você pode acompanhar em alguns sites como é que está o desenvolvimento do patch. Então, por exemplo, o Loki estava com muita vitória entre 1300 até 2K de elo e já tem algumas mudanças no winrate acontecendo aí, né, velho? Vocês que são fãs do metagame já podem ver aí. Ah, está um pouquinho desgraçado a cabeça, mas tem algumas coisas que estão subindo. Gaia, por exemplo, olha aí, já tem 34 jogadores que estão jogando de Gaia e estão conseguindo uma boa winrate. Então, o patch está tendo um pouco de impacto aí para os jogadores de Atlantis. E feito toda essa análise, galera, vou perguntar para vocês. O que vocês acharam? Estão curtindo os patches que a Microsoft está lançando? Cara, eu tinha minhas preocupações ali, principalmente no início do jogo, como é que a gente ia rodar campeonato, eles foram lá e reajustaram os problemas que estavam passando, o balançamento está legal, né? O pessoal está comentando aí que o balançamento está sendo legal. E eu concordo, né? Eles estão buscando algumas soluções para não deixar, né, algumas coisas muito quebradas. Mas isso a gente vai acompanhar aí nas próximas ranqueadas. E lembrando, esse é o patch que vai valer para o Wololo, né? O Wololo vai sair na próxima semana, dia 6 de novembro, vão ser as finais do Red Bull Wololo entre Demista e o Recon. E eu acho que vai valer nesse patch aí. Vai já ser nesse patchzinho aí. Vamos ver como é que o Demista vai utilizar essas mudanças em seu favor? Como é que o Recon vai utilizar essas mudanças para se defender do deus do Mythology? É isso, guys. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e eu vejo vocês nos próximos vídeos de Mythology e de outros jogos de RTS. Um grande de um abraço.